A governança, como a gente está vendo aqui, é uma questão muito complexa e a gente especialmente traz uma questão que é o problema do voto de qualidade no Conselho Deliberativo. A gente entende que esse voto de qualidade é mal usado, porque, como o nome diz, de qualidade, ele tem que ser usado em ocasiões especiais, em ocasiões de qualidade, não ser usado ordinariamente, como a gente tem visto, especialmente na Petro. Chegou ao absurdo, posso falar com a palavra essa, dos Conselhos Deliberativos sequer conseguirem pautar assuntos no Conselho Deliberativo. É, porque já que a patrocinadora tem o voto de qualidade, o mal denominado voto de qualidade e pode vencer qualquer discussão, então não se pode impedir sequer a discussão. Então, nem a discussão é permitida na medida que os Conselhos Deliberativos conseguem pautar assuntos. Então, é uma situação muito complexa que, inclusive, vou levantar aqui hoje no debate essa questão, que a gente acha que os órgãos reguladores deveriam intervir na situação de regular o uso do chamado voto de qualidade. Quando é que esse voto é devido ou não? Colocar um ponto em pauta não podia ser, ninguém pode ser contra a discussão de um assunto. Você pode votar contra, mas ser contra discutir é complicado. Então, a gente acha que realmente é um problema de regulação, não é questão só de entendimento. É discutível, e muito se discute se deveria haver paridade no voto no Conselho Deliberativo. Eu não estou entrando nessa questão. Eu acho que a patrocinadora, porque está fundamentalmente envolvida com os problemas financeiros finais, porque nas estatais elas têm responsabilidade com cobertura de possíveis déficits. Então, acho que ela pode até ter um voto de qualidade em questões que vão trazer problemas econômicos e financeiros para a patrocinadora. Mas, tirando isso, eu não vejo por que deveria. E, na realidade, eu defendo que houvesse paridade. Ah, isso vai trazer um impasse aos fundos? Eu acho que não. Porque, sabendo que ninguém vai ganhar essa briga na marra, sempre vamos chegar a um ponto de consenso. E é sempre melhor um mau acordo do que uma boa briga.